MÚSICA Para chegar à seleção, até a árvore, Felipe driblou. Essa árvore aqui foi o meu primeiro marcador, mas pode ver que ela está um pouco torta, porque eu já entortei muito ela. Pedrinho também tinha vaga garantida no time de Felipe. Os dois são amigos inseparáveis, começaram no time de Fraldinhas do Vasco, em 83, jogando futsal. Hoje são titulares absolutos da equipe campeã da Libertadores, indispensáveis no esquema tático do técnico Antônio Lopes. Vanderlei Luxemburgo também se rendeu ao talento dos amigos, que desafiam os adversários com jogadas ousadas. Futebol arte que enlouquece a torcida e transforma o jogo em espetáculo. Felipe Pedrinho tem como marca registrada o drible curto, habilidade que enlouquece os zagueiros. O segredo desta dupla está aqui na quadra de futsal, onde eles se conheceram aos 5 anos de idade. O segredo está aqui nessa bolinha aqui, no futsal do Vasco da Gama, a escola do drible. A escola do drible aqui? Com certeza, Felipe Pedrinho na cabeça. A magia do drible, os dois aprenderam bem cedo. Mal sabiam falar, mas já sabiam de cor como vencer os adversários na base do talento. Nessa quadra aqui eu já consagrei muito o Pedrinho já. Sempre deixava ele na cara do gol, ele é artilheiro, ele que faz mais gols. É assim, Pedrinho? É, mas também ele arrumava algumas confusões, né? Como eu sou mais velho que ele, aí eu tinha que comprar o barulho dele pra ele não tomar uma surra dentro de quadra e ia lá, abafava o carro. Vocês são amigos de infância mesmo? Salmo, somos amigos de infância desde 5 anos de idade que eu tenho prazer de ir na casa dele, ele na minha casa. Sempre jogava peladas juntos, como se fosse um irmão pra mim. Boa tarde, galera do Globo Esporte. Pedrinho e Felipe são amigos inseparáveis. Mais do que isso. Unidos pela bola, objeto mágico responsável por uma amizade que parece eterna. Uma parceria que começou na infância. Nessas imagens feitas em São Januário, eles tinham apenas 11 anos. Nem sonhavam com o time profissional do Vasco. Pedrinho não aguenta mais tanta monotonia. Passa o dia inteiro vendo TV enquanto se recupera da cirurgia no joelho. Diversão só quando o amigo Felipe chega. Hora de chutar a tristeza pra bem longe. Pedrinho e Felipe, amigos inseparáveis, parceiros dentro e fora de campo. Adversários, bom, só se for no videogame. Parada dura, Felipe? Aqui é fácil. Fala de campo, ele joga melhor. Mas aqui no videogame ele é fraco. É? Muito fraco. Na telinha, na partida de videogame, eles tentam repetir os dribles que executam em campo. Mas o melhor do jogo é a provocação. Se no primeiro tempo tiver covardia, eu vou mudar. Aí troca pra mim. Fica aqui. Você tem que ficar aqui pra ver, Cleit. Se não, ele vai dizer que é mentira. Bateu! GOOOOOOOL! Pô, ainda não? Vou fazer o baixo perder, eu não posso, Cleit. Não posso. Aqui, Cleit. GOOOOOOOL! Pô, não dá, Cleit. Vou ter que trocar aqui, Cleit. Pô, não dá. E dois a zero já, pô. Tá mal mesmo, hein, Pedrinho? Peraí. Ele já tá feio. Essa reação. Você disse que ia esculachar o Felipe no videogame. O juiz tá roubando. Só ganha dentro de campo, pô. Só pagou dentro de campo lá, porque joga na frente. Nossa, parece que vai ser deixado. Se faz ela, pô, é muito fraco, né? Pô, não tô enxergando nada. Mais um? Calma aí. O câmera tá contra mim, só machucou o dele. É brincadeira. Olha lá, o câmera que ele gosta de dar no câmera, ele já levou uns três aqui. Sabe o que acontece? Eu amo esse meu amigo, eu não quero, pô. O cara vem me visitar, eu ainda dou um chocolate, nem vou sacanagem. Pega mal, né? Pega mal. Aí eu deixo ele ganhar pra ele sair feliz. Nunca vi, o cara mais forte, nem ele mesmo. Trata. É brincadeira? Trata bem as visitas, né, Cleit. Trata, né? Coitado, cara. Eu sou visita, eu sou de casa. É de casa? O videogame, ele é lateral Titanic. Bem melhor. Vai no fundo e não volta. Olha lá, olha lá, o juiz deu falta, Cleit. Viu? Tá vendo? Ih, ih. Tô! Meu Deus, o juiz deu falta, Cleit. Porém, que casinha. Não fui lá, né, Cleit? Pô, peraí, peraí. Olha lá, Cleit. Olha lá, tu viu, Cleit? Olha aí, chupinha. Ai, Cleit, chupão, Cleit. Não te deixo ver, otário. Você viu, tá beleza, Cleit? Você viu, né? Ele de cadeira. Uuuu! Ficou atrás, né? Pedrinho só joga bem. De meu lado, pô. Se não vai ter uma sacode. Joga contra mim, vai ter uma sacode. Vocês pensam que a dupla, Pedrinho e Felipe, fizeram sucesso só nos gramados? Vocês estão enganados. Agora vocês vão ver lances exclusivos no futsal, quando a gente era pequenininho. Roda! Aqui eles tinham 11 anos. Jogavam juntos na equipe Mirim. Eram titulares absolutos. Pedrinho já era bom de pontaria. Roda! 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 Agora Felipe. Conhecem esses dribles? Roda! 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 Essa amizade dentro e fora de campo foi interrompida no dia 6 de setembro. Um carrinho do zagueiro Jean afastou os amigos temporariamente. Tá com saudade do amigo? Tô com saudade. Claro que é um grande jogador e particularmente o meu melhor amigo. Com certeza o futebol do Felipe, às vezes, não tá rendendo muito porque falta aquela amizade dentro de campo. Tomara que Pedrinho e Felipe continuem tratando a bola com o mesmo carinho. Que essa amizade seja cada vez mais forte fora e principalmente dentro de campo. A torcida agradece. 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 Bonito. Bonito não, pô. Piscina na favela, né? Bonito. Se você reparar, uma série. Entre você. É a piscina na favela, né? Mais bonito. Olha aí. Quem é mais assediado? Pode fazer uma pesquisa. Ah, ele é mais bonito. Ele é mais bonito. Na boa. Vou deixar ligar pelo menos isso. É mais bonito. Pera, escuta. Já vai casar. Tá bom, mano. Você quer falar do meu nariz? Não, o teu nariz é pequeno, pô. Eu sei disso. O nariz é normal igual o de outra pessoa. Não é mais. Eles são quase irmãos. Conheço desde 5 anos de idade. Sim, eu lembro. 17 pra 18 anos. E já pequenininhos, demonstravam talento. Que tal esse chute de Pedrinho? E esses dribles de Felipe? Nossos pais se conheceram aqui, vendo a gente treinar. Dali surgiu uma amizade muito grande. Essa amizade foi importante até mesmo na hora do técnico. Futebol de campo. O Pedrinho falou, não, eu vou... ...de ponta esquerda pra gente não chutar posição. Mas de jogar junto, como a gente sempre fez. Hoje, famosos e candidatos a uma vaga na seleção olímpica, eles ainda lembram com saudade da infância. Quando aprontavam. O Felipe e outros amigos nossos, Luizinho, resolveram pegar um alho e fizeram comer o alho inteiro. Ele foi e comeu um pedaço de alho, mas um pedacinho ele já ficou com o olho todo vermelho e te aliviou pra ele ser parceiro. Amizade que os dois guardam no lado esquerdo do peito. E o Vasco, no lado esquerdo do campo. E o Vasco onde se questions. E o Vasco, no lado esquerdo do campo. Legenda Adriana Zanotto